Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Doutor OV, que nomezinho mais bobo! Ei Rufus, o que que tá pegando? Essa coisa aí, essa aí É só um videogame A Caverna Mal Assombrada Encontre o tesouro e se torne o imperador Parece legal Eu vi umas luzes esquisitas Deve ser a tecnologia da época Vem, vamos jogar uma partida E a nossa aula de merengue, hein? Você disse que ia fazer comigo Aposto que o tal O TOTOROV jogava escondido do Enzo Ei, o que que tem atrás daquele portal? Acesso negado Hmm, só pode passar quem quebrar o recorde do campeão anterior Doze milhões de pontos? Ah, mexeram com o cachorro errado Não tô gostando desse jogo Ah, Yuko, você não entende dessas coisas Mas ela tem razão, Boris O jogo tem um quê de maligno Boris, eu tô falando com você Esquece, Rufus O Boris não aceita a opinião dos amigos Ah Oh Um Oh Só Mais Um E Ahá Caraca Será que eu tô sonhando? Tive um sonho horrível! O Boris ia embora pra sempre! E não se despedia de mim! Oi, gato! Boris, é você que tá aí dentro! Boris! Consegue me ouvir? Que bom ouvir sua voz! Por incrível que pareça! Como é que você foi parar aí dentro? E eu sei! Só sei que preciso dar o fora! Calma, Boris! Eu vou te ajudar! Nem que seja a última coisa que eu fa... Bom dia, gente! Aí, quem trouxe meu videogame velho pra cá? Sempre sobra bagunça pra mim! Eu preciso jogar uma partida pra trazer o Boris de volta! Sem o videogame? É bobagem viver do passado! O lugar dessas velharias é no lixo! Dá licença aqui, amizade! Senão, eu vou te eliminar com um raio... Beleza? Pensando bem... Eu posso procurar outra passagem! Epa! O que vocês estão fazendo? O que é isso, rapaz? Tira a mão de mim! Ai, 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 ai! Rufus, depois a gente brinca! Tá quase na hora do seu banho! Ai, Boris! Sempre me sacrifico por você! Rufus, sua doida! De novo fazendo isso? Que bagunça é essa? Afastem-se! Quem é você? Bom, tenho vários nomes, mas o meu último dono me chamava de Totorov. Ai, o Enzo falou de você! Enzo? Ah, então eu já sei quem tomou meu lugar. O engraçado é que você caiu na mesma armadilha. Armadilha? O videogame é um dispositivo para aprisionar animais inteligentes como eu e você. Sociedade secreta do Ovo Frito, já ouviu falar? Pensei que fosse uma lenda urbana. Olha, cara, eu sou de boa. Nunca quis tomar o lugar de ninguém. Eu sei. Por isso eu quero ser seu amigo. Gostaria de experimentar meu trono. Obrigado, mas não tô precisando. Assim você decepciona os meus súditos. Viu? Eles amam os cães. Não vão perder você de vista. Rufus, quem é que bagunçou o meu lixo, hein? Vem cá, espertinho. Tá muito enganado se pensa que vai escapar do banho. Quer dizer que eles fazem tudo o que você quer? Vidão, né? Só não me deixam passar por aquela porta. Por quê? Não querem ficar sem o reizinho deles. Você sabe como sair do jogo? É necessário reverter o código do grande seletor sagrado. Já estive lá uma vez, mas cometi um erro. Preciso da sua ajuda pra distrair os fantasmas. Pode assumir o meu lugar no trono? Claro. Mas e depois? Depois? Ah, depois eu volto pra buscar você. Fechado. É melhor ficar com isso aqui. O Enzo vai procurar primeiro na garagem. Pronto. Povo das Profundezas, eis o seu novo imperador. É o meu nome? Mais fácil que tirar o cilho de verdade. Que trapaceiro! Alô, Boris? Tá me ouvindo? Ah, voltou? Você não disse que ia me ajudar? É o que eu tô tentando fazer, né? Agora que eu tô curtindo a minha vidinha de rei? Boris, você foi enganado. Qual é, Rufus? Se não sai daí, é capaz de ficar preso pra sempre. Ok, os games são cheios de armadilhas. Mas não dá pra sair com eles me vigiando. Lembra das nossas aulas de merengue? Tá me tirando, né? Eu nunca falei tão sério em minha vida. Era só o que me faltava. Tudo bem, galera? Me acompanhe quem puder. Todo mundo de costas. Agora, todo mundo de cabeça pra baixo. Vamos lá! E agora, espertalhão? O que que eu faço? Tem que ser defeito do jogo. Eu vou improvisar um alçabal pra você sair daí. Rufus, você sempre me coloque em fogo. Ah, Rufus! Foi mal, camarada. Mas acho que agora é a minha vez. É isso, o seletor sagrado? É só apertar o botão verde, Boris. Mas antes, você precisa selecionar a cor... Epa! Te peguei, seu sujismundo. Pensou que podia fugir do banho, né? Rufus! Ainda tá aí? Qual é a cor que eu devo selecionar? Você trouxe esses monstrengos até mim. Claro, você é o imperador. Não, você. Você! Não, você. Você! Não, você! Olha lá, uma fagafo de oito pernas! E agora, qual a cor correta? Boris! Eu não tô conseguindo ver direito, mas acho que é vermelho. Não, 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 não. É azul, azul! Ah, Yuko, você sabe que não entende dessas coisas. Mas eu entendo. Põe a coroa na sua cabeça e deixe eu usar o seletor sagrado. Sairemos os dois dessa masmorra. Meus amigos disseram que você me enganou. Vai acreditar nisso? Esses seus amigos nem se deram ao trabalho de vir aqui. Estão em segurança, rindo às nossas custas. Não, Boris! É vermelho! Agora tenho certeza, é vermelho! Prefere ouvir essa tal de Yuko? Eu é que conheço o jogo. Você deve selecionar azul. É vermelho, Boris! É vermelho! É azul! É vermelho! É azul! Quer saber, cara? Mesmo que me dê mal, vou seguir a dica dos meus amigos! Não faça isso! Me levam logo para a sala do trono e alguém faça o favor de me trazer um sorvete. Agora! Viva, Boris! Você voltou! Bem na hora do banho! Vamos lá, garotão! O Rufus está te esperando na banheira! O Rufus está te esperando na banheira! E aí, por que o Rufus está te esperando na banheira! Vou dar uma boa 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 boa! Obrigado.